Olá, aqui quem fala é o Geraldo Mota, canal Variedade Mota Vídeos. Abrir a geladeira em garrafa de refrigerante vazando na geladeira, ninguém merece. Mas antes de explicar como resolver esse problema, se você gostou desse vídeo, dê o seu like ligeiro, se inscreve para fortalecer o canal, toca no sino para receber a notificação do próximo vídeo. Muito bem, essa garrafa ela tem 2 litros de refrigerante. Eu vou abrir, ela está lacrada, vou pôr um pouco de refrigerante no copo, para diminuir o volume de refrigerante dentro da garrafa. E vou apertar essa garrafa levemente, vou fechá-la. Repare que ela está levemente apertada. Eu vou deitar essa garrafa na minha geladeira e ela não vai mais vazar. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo vídeo.